O homicídio aconteceu na Rua Passos, no Parque dos Municípios 1. Os disparos da arma de fogo atingiram um rapaz de 25 anos. As marcas de tiro ficaram também no portão da casa. A vítima, identificada como Lucas Gustavo Herculano, chegou a ser levada para o pronto-socorro, mas veio a óbito.